Olá, meus amigos! Ontem subimos um vídeo de análise técnica e gráfica de OIBR3, foi um vídeo feliz, certamente, e hoje temos a intenção de replicar o estudo técnico e gráfico nas ações preferenciais de OISA de código OIBR4. Sei que tem muitos inscritos no canal que estão posicionados em OIBR4 e a gente vai fazer então essa atualização semanal também do estudo de OIBR4. Vejam que na semana passada, na sexta-feira, a OIBR4 fechou a R$3,10 e valorizou na semana 4,4%. Meu nome é Roberto Fernandes e se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão e você curte ações OIBR3, OIBR4, OIBRC, as ações de OISA, peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações porque toda semana temos postado vídeos sobre estas ações. E vejam que na semana passada, a OIBR4 valorizou 4,4% e está seguindo uma movimentação gráfica bem interessante que eu quero, a partir de agora, compartilhar com vocês. Vamos para o vídeo então, meus amigos. Fiquem até o fim porque será um vídeo feliz, hein, galera? Meus amigos, OIBR4 na tela do site investing.com para mais uma análise gráfica e técnica não tem como não se empolgar com uma ação que desenvolve uma movimentação de preços como OIBR3 e OIBR4. Ontem vimos OIBR3 e hoje iremos ver OIBR4. Começando então com alguns detalhes gráficos da escola gráfica. Vejam só que interessante. O papel fez uma mínima aqui de 1,80. Depois ele subiu 1, 2, 3, descansou 1, 2, 3, 4. Aí ele subiu 1, 2, descansou 1, 2. Agora ele sobe 1, 2, 3, descansa 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já ensaia aqui o rompimento desta linha vermelha que é a próxima resistência na casa de R$3,12 e já se movimentando de forma convergente com relação à LTA de cor preta que nós desenhamos. Então os próximos alvos técnicos de OIBR4 tomem nota aí. R$3,47 representados por esta linha verde horizontal e R$4,08 representada pela linha azul horizontal. São os dois alvos técnicos próximos e tem que ficar esperto sempre para que os preços de OIBR4 sempre respeitem a LTA, hein, meus amigos? Muita atenção nesta hora, muita calma nessa hora, mas o viés é de alta para tranquilizar vocês, amigos do Canal Milhão, muita gente havia assustado na semana passada com a movimentação lateralizada de OIBR4, mas é um canal simétrico que o OIBR4 vem desenvolvendo e nós acabamos de contar inclusive os candles aqui que estão bem alinhados, né? Então a tendência é de subida, meus amigos, para a semana que vem, até que nos provem o contrário. E vamos agora analisar um pouco o volume aqui. Num passado recente tem chegado o volume no papel, na semana passada e retrasada, né? Está destoando dos volumes das colunas anteriores e a gente vai, a partir de agora, analisar o OBV, o saldo de volume nas preferenciais de OISA, o IBR4 no Canal Milhão de Hoje, hein, galera? O OBV de OIBR4 não podia ser melhor, hein, amigos? Segue no zig-zag de alta, apontado para cima, tem acúmulo de volume no papel, apesar da lateralização observada nos preços, então, tudo joia por enquanto. Vamos para o IFR, índice de força relativa. Amigos, a movimentação do IFR é o melhor sonho para os investidores de Swing Trade, porque, vejam só, que ele indicou um sinal de entrada aqui atrás, no dia 29 de outubro, e depois, eu vou dar um zoom aqui para mostrar um fato a vocês, muita gente indicou um sinal de saída aqui quando ele veio e tocou, ou quase tocou, esta linha tracejada no nível de 70, muitos investidores de Swing Trade saíram dessas ações aqui neste momento, mas outros ignoraram esta movimentação e estão ainda posicionados em OIBR4 pelo IFR e faturando bastante com esta ação. É uma pena que ele tenha dado uma escorregadinha aqui no dia 24 de novembro e colocou muitos amigos no Swing Trade fora de OIBR4. Eu quero saber de você, meu amigo. Você ainda está posicionado em OIBR4? Ou você saiu no Swing Trade? Quero saber. Postem nos comentários, por favor. Bom, amigos, vamos continuar agora com o Momentum, principalmente para observação de novo sinal de entrada a partir dos indicadores Momentum, MACD e na sequência Estocasco, porque eu tenho certeza que tem muita gente querendo entrar novamente no Swing Trade para surfar a potencial nova subida de OIBR4. Então, para quem pensa em entrar, vejam só que os preços já convergiram aqui para LTA e, de repente, uma boa pedida de entrada seria o rompimento desta linha vermelha na casa de 3,12 por um pivô, hein, amigos? Interessante a movimentação. Vamos ver o que ocorre no pregão de amanhã, dia 7 de dezembro. Mas, de toda forma, o viés é de alta, entrando com o Stop Loss, que mal tem, hein, meus amigos? Não tem mal nenhum, é claro, né? A educação do Canal Milhão é o Stop Loss e vamos para cima. Momento na tela agora, hein? É, galera, não tem nova entrada, novo sinal de entrada pelo momento. O último sinal de entrada que ele nos deu foi há quase um mês atrás, que foi bem aqui, nesse candle vermelho aqui. Quem entrou por ele está dentro da operação, eu imagino, mas, no momento, ele está apontado para baixo, então ele não dá novo sinal de entrada, pelo menos, para o pregão de amanhã, tá? De uma forma otimizada, nós temos que esperar o momentum apontar para cima, para nova entrada, mas, de toda forma, ele já cruzou a linha do zero aqui já há muito tempo. Quem sabe o MACD ou o estocástico, né? Vamos avaliá-los agora. É, meus amigos, de antemão eu já posso falar que pelo MACD não tem novo sinal de entrada, tá? As colunas estão se reduzindo, então, de forma alguma, tem sinal de entrada por ele em Oi BR4 a partir de amanhã. Vamos ver o estocástico que nos diz. Meus amigos, o estocástico em Oi BR4 deu também um sinal de entrada recente, foi mais ou menos no dia 30 de outubro, depois ele deu uma escorregada aqui, colocou alguns amigos investidores de swing trade para fora no dia 12 e, desde então, ele está na região de sobrecompra apontado para cima, então, quem não saiu por aqui, que eu tenho certeza que muita gente não saiu, está faturando bem e vai continuar faturando pelo jeito, porque as duas linhas dele estão apontadas para cima, mas, de fato, ele está neutro, ele não nos dá embasamento para uma nova entrada. Então, amigos, em resumo, temos a possibilidade de entrada gráfica na semana que vem pelo rompimento da linha vermelha 3,12, o preço fechou em 3,10 na sexta-feira, então, tem que ficar de olho numa possibilidade de pivô de alta a partir do pregão de amanhã. Abraço, meus amigos, se não são inscritos no canal, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, verifique se, de fato, você ainda está inscrito no canal Milhão, porque o YouTube costuma remover inscrições depois de um tempo e compartilhe um vídeo, se possível for. Abraço e sorte a vocês. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto